Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Para que essa cachaça se não cê vai morrer Vamos beber bem porque a mata é difícil Já deu pecado total, sua mulher te largou Você tá sem moral, ninguém te dá valor Pensão tá atrasada, sua ex já te ligou Até o seu salário você já estourou Chegou segunda-feira, você não foi pro trabalho Patrão mandou embora, não deixa de história Querendo me grubir, tá querendo me enrolar Tô sabendo de tudo, não vem me alugar Chuta a garrafa e para de beber Para que essa cachaça se não cê vai morrer Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Para que essa cachaça se não cê vai morrer Já deu pecado total, sua mulher te largou Você tá sem moral, ninguém te dá valor Pensão tá atrasada, sua ex já te ligou Até o seu salário você já Chegou segunda-feira, você não foi pro trabalho Patrão mandou embora, não deixa de história Tá querendo me grubir, tá querendo me enrolar Tô sabendo de tudo, não vem me alugar Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Cuidado que tu morre, hein Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Para que essa cachaça se não cê vai morrer Chuta a garrafa e para de beber Chuta a garrafa e para de beber Bebe, 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 bebe Chuta a garrafa e para de beber Para que essa cachaça se não cê vai morrer Só senão cê vai morrer Xiii, sujou, hein? Cadê minha pinga?